E aí pessoal, beleza? Esse vídeo aqui é um pouco diferente, pode ver aqui, já que eu tô fazendo outro formato aí. Esse é um gameplay aí com um convidado aí, meu sobrinho Igor de Paula. Quis jogar comigo aí o Rendas Catapultos, então nós temos um gameplay pra vocês conferirem aí. Então, confere com a gente aí. Primeiro das regras, gameplay no final, temos um review inclusive dele no final do vídeo aí. Confira com a gente. Primeiro das catapultas, aqui nós somos cada um aí um lado do exército. A gente recebe seis cartas iguais, a gente sempre vai ter só três cartas na mão. A gente monta o nosso castelo, as regras são simples, você tem que colocar dentro desse terreno, montar desde que sempre coloque todos os blocos deitados. E aí depois disso você pode colocar os seus soldados que, se eles ficarem em cima de um bloco, pode ficar em qualquer lugar. Se eles forem ficar no chão, você tem que pegar essa reguinha aqui e medir, tem que estar pelo menos um de distância de qualquer um dos blocos. Então sempre tem que ter um por um em volta daquele cavaleiro ali. E a catapulto você posiciona aqui com uma distância de no máximo dois espaços. Então você pode estar aqui colado, pode estar aqui, mas no máximo dois espaços. Então você vai receber aqui essas bolinhas, que vão ser aqui a sua munição. E aí a rodada vai funcionar de forma muito simples. Você pode usar uma das três cartas na primeira fase, que é a estratégia. Baixa uma carta, faz o efeito dela. Na sequência, você mira aqui a sua catapulta, né? Lembrando, qualquer espaço mínimo, máximo dois aqui com essa reguinha. Mira no castelo do seu inimigo e... Xablau! Atira! Seu objetivo é derrotar ali os cinco, derrubar, né? Ou tombar os cinco carinhas aqui. Se em algum momento durante o jogo algum carinha cair, você tira ele. E se sair qualquer carinha ou bloco pra fora aqui do terreno, eles também saem do jogo. Então basicamente é isso. Quem derrubar os cinco soldados do outro jogador primeiro, vence a partida do Reino das Catapultas. Vamos agora aí pro nosso gameplay rapidinho aí com o nosso grande amigo aí, nosso parceirinho, Igor de Paula, famoso bolito que vocês vão ver aí jogando com a gente. Beleza, galera? Vamos aqui jogar o Reino das Catapultas. Tô com um convidado especial aqui. Qual que é o seu nome, rapaz? Fala pro pessoal ali. Bolito de... O nome dele é Igor. É. Mas o bolito... Mas o rapido é bonito. Então ele é o campeão mundial de Reino das Catapultas. Eu vou desafiar ele hoje aqui nessa partida emocionante. Tá jogando com as cartas. Então eu já peguei as três cartinhas dele, eu já peguei minhas três cartinhas aqui. Então vai lá, você começa. Ok. Vamos ver se você vai... Primeiro ele vai começar bem. Começar bem. Que carta você tá jogando? Você tem que falar pro pessoal o que você tá jogando. Essa carta aqui é a carta pra gente jogar com a catapulta do inimigo. Eita. Não, não, não. Não, faz isso não, cara. Pô. Ah, mas não é a carta ou é? É a carta ou é? Sacanagem. Qual é? Aê, boa, errou. Ah. O problema não é que você ficou na frente do pessoal, o pessoal não viu, mas ele errou, tá? Só pra saber, né? Olha, olha, tá exatamente como tava nisso. Ele errou. Então eu vim deslavado. Então, eu vou jogar aqui na minha... Uhum, sei. Minhas bolinhas aqui mesmo? Sei, né? Muito bem. Então, lembrando sempre que a regra é, você escolhe a fase de estratégia, você escolhe uma carta, você pode jogar ou não, depois você coloca aqui a sua catapulta, no máximo de dois distâncias do seu terreno, coloca, você mira ela, né? Coloca a bolinha e... Segura na frente. E dá o tiro. É, a dica é segurar na frente porque pra... Vai virar assim, olha só. Vai virar assim. Aí quebra. Então, vamos lá. Ih! Errei. Aí, a bolinha que o seu inimigo jogar, você pega ela pra ser a sua adunição. Olha lá, eu sei porque eu comecei a comer adunição aqui, hein? Sim. Tem alguma coisa errada aí, meu jovem. Você pegou a bolinha que caiu? Não peguei, depois a gente pega. Não tem problema, se cair, não tem problema. Tá bom. Bão. Vamos lá. Ih, tá quase deu uma... Tô fraca, tô fraca. Tá nada. Tá nada. Vai lá. Você tá quase derrubando a tua... Bora jogar uma carta aí, eu... Eita, tiro duplo? Sim! Meu Deus! Toma! Meu Deus, o seu é reflete. Erra, 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 erra. Olha o meu castelinho. Olha aqui, você vai ficar aí porque eu bati a mão aqui na toalha pra pegar a bolinha. É, relaxa, a mão não vale não, só valia a bola. Então eu vou copiar a sua cartinha aqui pra jogar duas vezes também. Ah, não, nem... Então, vamos lá. Aê, matei o joaninho ali, rapaz. Tô joaninho. Agora eu vou bater outro aqui. Eita! Tô vendo. E esse aqui eu coloquei de graça pra ele pegar. Deixou lá de isca. É? Isca, tô assim. Então, vamos lá. Vamos ver. Eita, caiu o meu filho aqui. Não, é o Juliano. É o Juliano que ele... Eita, eu não perdi a carinha não. Eu tenho que lembrar de pegar a carta, mas... Tá quase. Aqui, ó, esse aqui tá quase sem... Tá quase embora. É, esse aqui tá... Ah, não quero que eu peça tudo. Então vai lá. Tá bom, deixa eu ver essa cartinha aqui. Não, não joga a cartinha não, tá bom assim. Tá, pode jogar isso, Zé. Tô brincando, tô brincando. Vai lá, vai lá. Mais uma, por favor. Eu... 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 Eu dei um pesadão ali no bloco. Então, vamos aqui, ó. E é isso que eu fiz? Eita! Que isso? Vai lá, joga aqui, depois pega. Loga aqui mesmo, depois a gente pega. Tá bom. Deixa eu ver. Eu tenho que ir até o chiquinho. Vai lá. É, eu vou usar essa cartinha aqui, ó. Essa carta aqui, que tem três tijolinhos e mais três, que são os tijolinhos que a gente tem. Então, o que a gente faz? Serve tanto pra gente ajustar as pecinhas, ó, quanto pegar peças que caíram. Isso aqui é só três. Só três. Aí fica assim, ó. Ó, ajustei. Ó, vai. Vou dar o seu tiro. Dá o seu tiro, meu filho. Eu vou atirar. Uia. E não fiz nada. Vou lá. E agora o tiro poderoso. Que isso? Olha aí, rapaz. Olha aí, rapaz. Esse aí foi o tiro do Pedro. Pedro tiroso. Mas matou, deu, acabou por ele. É, acabou por ele. Derrubou o tiro ursino, hein. É, os seus caras estão mostrando pra mim. Eu tô jogando bolinha nele. Então, vai lá. Vai, tá bom. Tá bom. Ai, meu Deus do céu. Tô nervoso, tô nervoso. Pira. Tá bom. Eu não vou jogar caixa nenhuma. Então, vai lá. Tá bom. Tá bom, meu filho. Não tá nada bom. Então, vamos lá. Também brilhou a partida. Meu Deus! É bomba. É bomba. Então, vai lá. É sua vez. Tá bom. Tá bom. Iremos começar com o tiro mestre. Da esmeralda mestre do sonho. Eita, veio da minha mão. Que tiro fraco. Tiro ruim. Eita, rapaz. É, também. Sorte essa que eu vou mostrar. Você acertou. Vamos destruir este castelo. Matou o jubileu. Tava o jubileu. Eu vou fazer aqui, ó. Primeiro, eu vou posicionar aqui, ó. Finalmente! Tem esse peãozinho, você posiciona. Reposiciona o seu tiburte aqui, ó. Tipo, sabe esse joaninho aqui? Então, assim, ó. A L, né? Se eles tiverem risco, grande risco, a gente pode mover eles pra eles querem mais segurança, olha. Tá beleza. Então, vamos lá. Pronto. Muito forte. Bora, você chegou, bateu lá, fez um... Acertou o gato, vizinho. Ai, ai, ai. Você é o que? Eu acertei você. Tô vendo mesmo. Não, acertou o... O tijolo de bortinho. Vocês estão vendo essa carta aqui? Essa carta aqui serve pra vocês roubarem a carta do seu oponente. Ó, que os dois guerreiros que estão no cascetinho assim, ó. Tá vendo? Vai lá, pega um aí, pega um aí. Isso aqui é 100 guerreiros, 100 guerreiros. Pega um aí que eu já vou roubar o nosso de volta, rapaz. Epa! Seu danado. Aê, 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 aê. Melhor pra quê? Pois é, vai lá, joga aí. Eita, rapaz. Ué, boveou de pimbá. Vamos usar aqui a mesma cartinha pra roubar a carta do seu oponente. Ah, vamos, filho. Deixa eu fazer aqui, né, o check mask. Olha, você quer. Isso aqui, ó. Ih, pegou a carta de volta. Eu sabia que ela seria a minha novamente. Nossa. Vamos lá. A carta só que eu me empatei. Aê, estão aí quase. Você tá com dois, eu tô com dois, hein? É, deixa eu... Não, precisa pegar não. Que ele fique morto ali no chão dele. Deixa lá, depois a gente ressuscita ele. Na verdade ele não morrer, ele vai ressuscitar não. Morreu. Então, aqui, ó. Dois pirobas. Dois pirobas aí no seu... Ah, não, chateu. Chateu. Que chato, hein? Ó, 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 tá pronto? Ih, ele vai pegar o tiburzinho. Ih, errou o tiburzinho, hein? Meu Deus! Ah, também acertou. Isso aí caiu. Acertou o tiburzinho, pessoal. Eu falei, eu sabia que ia pegar esse bandido. É. Agora temos que acertar aquele esconderitito. Não, vamos. Esconderitito, não é? Meu Deus! Não. É meu seu Deus! Meu Senhor! Me ajuda! Por favor! Vai lá. Vai lá. Essa partinha aqui, que tem três piões. O problema é a parte pra ser um dos três piões. Porque como eu só tenho um no caso, né? Só um, 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 um. Tá bom? Eita, não tem nada mesmo. Então vai lá, então atira que eu tô sem bola. Que eu preciso que você jogue bola pra cá. Tá. Não é só um, mas eu só... É! Eita! Toma lá, Luciano. Luciano Nauta. Eu sou o guerreiro alto. Sou nada. Sou nada, eu sou bobo. Tô mostrando ali, viu? Ih! Victory! É victória! É victória, meu filho! Então é isso. Derrotei o último Tiburcinho dele. É. Ganhei a partida. Fiquei com um aqui. Se ele tivesse conseguido matar, não teria ganho. Então essa é a nossa partidinha rápida aí de Rendas Catapuntas com o nosso convidado especial. Igor de Paula, o famoso Bolito. Então, deixa o like aí nesse vídeo, já, se você gosta. Subscreve. Clique subscribe. Clique subscribe. Clique nos sinais. Pra saber as notificações. Em todas as notificações. Exatamente. Então, valeu Bolito, muito obrigado. Um abraço pro pessoal aí. Tchau! Tchau! Vamos dar então as nossas opiniões sobre Rendas Catapultas. Esse joguinho aqui, das bolinhas das catapultas, que você tem que matar os soldados dos outros. Na verdade, derrubar, né? Você precisa matar. Você só derruba. Porque matar é feio, não faz isso, né? Não mata pessoas. É só jogar aqui, ó. Pronto. Vai e eu pronto. Mas aí continua vivo. E o que você achou do jogo, Igor? Diga pra gente. Muito bom. Ótimo. E me inspirado em... Em um próprio... Em uma própria guerra. É inspirado numa guerra, né? Um reserva de controle, você vai atacar lá, então. Tem que ter bastante mira, você tem que treinar ali, então. Recomendo você treinar antes de jogar ali, todo mundo fazer um pequeno treino pra pegar o jeito. Porque tem aqui o elástico e o jeito de você também segurar, né? Se você segurar atrás e puxa, ele vai pombar. Então você tem que segurar na frente. E também é bom pra se a mesa for grande, aí é melhor, né? É. A mesa maior ajuda porque às vezes você tá dando mais força. Mas dá pra jogar também, essa nossa mesa que é uma mesa média. Então dá pra usar também. Aí você tem... Aí a maioria das vezes, a mesa é mais ou menos média, né? Aí você tem que posicionar mais ou menos assim, ó. Porque aí fica melhor. Aí você tem um controle geral de onde você vai jogar. E o que você mais gostou do jogo? Qual que é a sua parte mais legal? Tudo. Tudo? Tudo. Tem uma parte que você achou mais legal de tudo, assim? Catapul. Catapul. Eita! Você queria levar pra escola pra ficar jogando nos coleguinhas? Não. Na professora? Não? Você aí pode levar jogo, né? Não é jogar. Não é jogar. Isso é isso, pessoal. Não jogue peças dos amiguinhos. Jogue o jogo aqui. Você joga no outro, no castelo. Nesse joguinho aqui, ó. No jogo escrito aqui, ó. E nas peças de castelo, né? Jogue aí, treine e faça o campeonato. É um jogo que jogam dois jogadores, né? Rapidinho. Vocês viram uns 5, 10 minutinhos. Rapidão. Regra simples. Pra toda a família. Qualquer um pode jogar. O outro vai se divertir, dar risada. Você vai ver o vovô, a vovó, a criança, o bebê, a criancinha que tá ali recém-nascida. Pode jogar também. Você pode treinar ela pra virar um grande jogador aí de renda e catapultas e conquistar o mundo das catapultas em todo o mundo. Então é isso. Aprovado? Sim. Com certeza. Aprovado por boleto. Crie esse selo aí, pessoal. Então, beleza? Mais uma vez, muito obrigado a você que está nos assistindo. Obrigado ao Igor que participou com a gente desse vídeo aqui, nosso novidade especial. Especialista e campeão mundial de renda e catapultas de Taubaté. Então, é isso aí, gente. Deixa o seu like. Inscreva-se no canal. Please subscribe. Siga as nossas redes sociais que estão na descrição. E até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho